Obrigada, professor Valentim, queria convidar os participantes aqui desse primeiro bloco que tem como objetivo a gente discutir o uso e abuso dos canabinoides naturais e os sintéticos. Então, professor Ronaldo Laranjeiras, por favor, professor titular de psiquiatria da Unifesp, a Maria Alice Fontes, que é psicóloga e tem doutorado em saúde mental pela Unifesp também, doutor Sérgio Nicastri, psiquiatra, doutorado em medicina pela Universidade de São Paulo e mestre em saúde pública pela Johns Hopkins, e o doutor Rafael Guimarães dos Santos, farmacologista, com doutorado em farmacologia pela Universidade Autônoma de Barcelona. A minha função aqui é bastante chata e cruel, de tentar cronometrar o tempo, para que a gente possa, então, ter espaço para o debate, que esse é o principal objetivo, então, do workshop. E aí eu pediria, então, para o professor Ronaldo começar a apresentação, trazendo para a gente a evolução do mercado dessas substâncias, então, nos últimos anos. Vamos lá, eu te ajudo. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, vocês, e participar desse debate. Eu acho que uma parte daquilo que eu vou falar foi a prevalência que nós avaliamos no Brasil, fizemos um levantamento nacional, com uma amostra probabilística em todo o território nacional. Então, nós fizemos isso em alguns anos atrás, para mostrar não só na maconha, mas várias outras substâncias. É importante a gente saber não só o que acontece aqui na vila, do lado da escola da USP, mas é o que acontece no Pará, em todos os outros estados. Então, a primeira avaliação que eu acho que foi importante ter feito nesse estudo, é que existiam 8 milhões de pessoas, adultos, que já haviam consumido maconha. E que regularmente, no último ano, 3 milhões de pessoas. Em adolescentes, nós temos aí meio milhão de pessoas que consumiam regularmente maconha, e uns 600 milhões de pessoas que tinham uso regular de maconha. O que é interessante mostrar, que esse estudo mostrou, é que o usuário de maconha, vou ficar aqui mais perto, 70% do usuário de maconha, ele também consome cocaína. 70% do usuário de cocaína também usa maconha. E dos usuários de maconha, 41% deles usam cocaína. Então, a gente quando for falar só de maconha, tem uma certa dificuldade, porque são poucos os grupos que vão estar fumando só uma droga. Está virando cada vez mais uma exceção. alguém ser só alcoólatra, ou só usuário de cocaína, eu acho que acaba virando um misto. Então, o que os nossos dados mostraram é que tem 2 milhões de pessoas que usam maconha e cocaína concomitantemente, que é 1,3% da população. Esses números já devem estar defasados, mas acho que é o melhor que nós temos no momento, do ponto de vista populacional. Eu acho que essa nova geração de adolescentes tem consumido muito mais maconha num nível, numa curva ascendente, que nós não temos ainda o poder estatístico, que vamos ter com outros estudos que vão usar esse estudo como uma base. O que eu acho importante é que a idade da experimentação na maconha, quer dizer, 62% das pessoas experimentaram maconha antes dos 18 anos. O professor Valentim falou, o professor do NAIDA, os Estados Unidos falam que o cérebro está em formação dos 14 aos 25 anos. Os Estados Unidos estão fazendo um grande estudo dos jovens para ver o efeito do desenvolvimento cerebral nesse período de 10 anos. Alguns bilhões de dólares para ver o que está acontecendo. Mas esse é um estudo que vai durar muitos anos, e já vai mostrar alguma coisa, aquilo que a gente já sabe. Quem começa a fumar nesse período, ao redor dos 16 anos, vai ter consequências no desenvolvimento cerebral. E quando a gente fala de prevenção primária, a gente está falando dessa população aqui, que é o cara com antes de 18 anos. Depois de 18 anos já não é mais prevenção primária. Então nós temos aí, sete pessoas já experimentam maconha, tem um 42% no último ano, e tem critérios para mostrar que dos que usam regularmente, tem um nível de dependência ao redor de 37%. A maconha varia muito no mundo. A prevalência não nos auxilia muito falarmos sobre maconha. O país que mais está consumindo, no último ano, é o Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, Reino Unido. Às vezes muitos pais querem levar seus filhos que estão fumando maconha para o Canadá. O pior lugar para levar um filho usando maconha é para o Canadá, ou para Nova Zelândia. É o pior lugar para se fazer, porque o consumo e a facilidade de acesso é muito maior. O Brasil não é dos países que tem mais consumo, pelo menos com os dados que nós temos no momento. Não estamos falando da Vila Madalena, estamos falando do país como um todo. Tem 3%, mas o Japão tem 1%. Quando a gente vai em uniões internacionais, o Japão não tem muita dúvida que usou maconha, vai preso. Não tem muita dúvida de sutilezas da política japonesa em relação ao uso de maconha. Mas eu acho que esse slide dá um pouco a diversidade das políticas e das prevalências que existem no mundo. É o último slide que eu queria falar sobre prevalência. que nós fizemos no estudo nacional e 75% das pessoas, quando perguntadas em casa, batendo na sua porta, 75% das pessoas, dependendo um pouco mais, vai dar quase 90% das pessoas, não querem nada chamado legalização de drogas. Talvez o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal queira legalização, uma parte do ministério possa ter interesse na legalização, mas se perguntar de porta em porta para os familiares se querem a legalização da maconha, não vai receber. Isso já foi repetido pela própria Folha de São Paulo, e os números não mudam muito de que as pessoas não querem uma legalização em toda a esquina da sua casa. Vou falar agora rapidamente sobre o Lenar de Família, um levantamento dos familiares dos dependentes químicos. Hoje em dia você tem cerca de 28 milhões de pessoas que vivem hoje no Brasil com um dependente químico. Então não é um fenômeno, não estamos falando de um fenômeno raro. As pessoas que ficam usando drogas, elas ficam com a própria família. Quem cuida desses dependentes químicos são os próprios familiares. E com todos os conflitos que a gente possa imaginar. Sobre o usuário, também o mais comum é o poliusuário. 73% deles usam maconha, álcool, cocaína, que é uma mistura de problemas. Então nós estamos falando de um problema de saúde pública, com muita gente envolvida na dependência química. Não estamos falando de um comportamento individual que o cara vai deixar de trabalhar, vai deixar de fazer qualquer coisa, vai ficar fumando crack ou cocaína ou maconha, na rua sozinha até morrer. É um comportamento individual. Não existe isso. O dependente químico tem filhos, dois, três filhos, e quem vai cuidar desses filhos são sua avós. Ou alguma outra pessoa. Então o fenômeno do uso de drogas, ele é muito mais do que um fenômeno individualizado, do indivíduo. Não é um direito do indivíduo usar drogas. Eu me oponho a isso veementemente. Porque você envolve o número de pessoas, envolve o sistema de saúde, envolve a família, envolve muita gente nesse comportamento da dependência química. Aqui eu vou dar a amostra de uma revista que saiu a semana passada. A semana passada eu estava nos Estados Unidos e comprei essa revista. Eu hesitei, Valentim, de comprar e dar meus sete dólares para essa revista ou não comprar para mostrar um slide bonitinho aqui para os nossos amigos. Mas eu resolvi comprar. Gastei meus sete dólares. Mas só para ter uma ideia de que o mercado, a prevalência, ela é uma informação muito estanque. E leva muitos anos para a gente ver a função da prevalência. O mercado de maconha que está acontecendo nos Estados Unidos ele é muito mais vibrante, muito mais dinâmico. Os poucos estados, não poucos, mas os vários estados que legalizaram a maconha nos Estados Unidos virou um tamanho de um produto só é comparado com o que acontecia com o tabaco. Então, as pessoas jovens aqui estão aqui vendo o crescimento do mercado da maconha. Estão se produzindo diferentes tipos de maconha para se produzir. Como se fosse a água indústria da maconha. As pessoas, parece muito ao lado do tabaco na década de 50, os artistas apoiando a maconha que realmente vale a pena ser vivida. Por exemplo, você tem um chiclete poderoso para o uso da maconha. Importante ressaltar que 50% do consumo da maconha no Colorado de hoje é feito na fase da forma de comestíveis. Não de cigarro, mas na forma de comestíveis. É por isso que esses slides que eu vou estar mostrando agora mostram uma parte, mas eu queria salientar esse aspecto. Essa é a lógica do negócio. Se você vai vender o produto, você não vai vender a maconha ali no cantinho para 10 pessoas. Você vai querer vender em grandes volumes para um número significativo de pessoas para você ter lucro. E essa coisa de não vai vender para adolescentes é conversa furada. O comércio vai vender para todo mundo legalmente ou ilegalmente. E aí você tem várias formas, virou quase que uma ciência que tem talvez mais subsídios para vender maconha do que nós aqui com toda a nossa sabedoria para como conter a venda de maconha no resto do mundo. Então, os produtos, a última coisa que eu vou falar, os produtos são muito diversificados. Então, tem a Nutella com Medical Marijuana, você tem balas. Quem produz um mercado desse não produz para um cara de 40 anos que vai chupar uma bala e ter um barato na cama de casa. Não é isso que vai acontecer. A gente não pode ter essa ilusão que o mercado da maconha vai vender para o cara de 40 anos. Isso não vai acontecer. quando você vai para o cereal, quem está aqui é o campeão mundial de natação. São pessoas conhecidas e tem um apelo de novo não para o adulto, mas para o cara mais velho. Então, chicletes com diferentes doses THC, 70 miligramas de THC, 175 miligramas de THC. Não estamos falando de um produto que vai dar um baratinho e a pessoa vai só tirar um soninho. Não, são produtos grandes. Chocolate é um dos produtos que tem mais facilidade de absorver THC e que a pessoa coma. Esse é o que mais me preocupa, se eu tiver que fazer uma preocupação em termos de produto, que é o cigarro eletrônico, que pode concentrar até 100% de THC. Então, conseguir imaginar, nós vamos estar numa sociedade com um bando de adolescentes que pega o cigarro eletrônico e maconha, que custa 30 dólares e vai ficar fumando 100% de maconha, que vai estar funcional do ponto de vista cognitivo, para mim, acho que tem que examinar a cabeça dessas pessoas, porque do ponto de vista de saúde pública, isso não vai acontecer. Para mim, se eu tivesse que daqui a 10 anos, vocês lembrarem alguma coisa que eu falei hoje, isso aqui é o que vai causar estrago. Essa maconha prensada que vende a R$1, isso daí, muito pouco. Então, por 30, 40 dólares, você compra um vaporizador e vão ficando cada vez mais acessíveis no mundo digital. Eu já parei aqui, só para ter uma ideia, o último da revista Valor, fala que essa Aurora Academy faz a compra de R$2,5 bilhões de uma outra empresa, a gente vê que mais uma vez a indústria da maconha ela está ficando cada vez mais próxima da indústria do cigarro. E a gente tem que aprender aí com o cigarro e com os outros produtos para poder efetivamente fazer prevenção. Obrigado pela atenção. Obrigada, professor Ronaldo. Os números impressionam e incrível a capacidade aí de marketing.